No vídeo passado, nós fizemos uma compilação sobre os possíveis locais que podem ter sido cidades antidiluvianas no Brasil. Como, por exemplo, as ruínas das sete cidades do Piauí, que possui formações rochosas já bastante degradadas pelo tempo, é verdade, mas que tem características que remetem a uma possível antiga civilização, com formações que realmente parecem ter sido construídas em uma outra era. Mas será que existe algum embasamento científico, alguma teoria ou hipótese que defenda que antigas civilizações, totalmente diferentes da nossa e possivelmente muito avançadas, habitaram na Terra em um outro período? Bom, é precisamente disso que fala a hipótese siluriana. Hipótese Siluriana, aqui no Além da Nuvem. E aproveita esse mês para adquirir o pacote histórico do Instituto Licentia. Os cursos Verdadeira História do Brasil e a Outra História do Mundo. Isso mesmo, os dois cursos de 600 por apenas 250 reais. É só esse mês no Instituto Licentia e você pode pagar em até 12 vezes no cartão. Pacote histórico. O link está na descrição. E se não formos a primeira civilização avançada da Terra? A hipótese siluriana ou siluriano sugere que há milhões de anos atrás poderia ter existido uma civilização na Terra, talvez até uma civilização não humana. O nome siluriana ou siluriano refere-se a uma série dos anos 70 que passou nos Estados Unidos, que descreveu uma raça alienígena e reptiliana que teria governado e habitado a Terra antes dos seres humanos. Chega até a parecer uma programação preditiva da indústria de Hollywood. O que você acha? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Coincidência ou não, existiu, no tempo geológico, aquele que é estudado pelos geólogos que diz respeito à idade da Terra, segundo a geologia, o período siluriano, por volta de 440 milhões de anos atrás. E lembrando que na época em que começaram as investigações em Apiacás, a chamada Ratanabá, muita gente torceu o nariz, afinal, a humanidade só pode ter surgido por volta de 300 mil anos atrás, segundo a ciência moderna. Mas a hipótese siluriana alarga e muito essas possibilidades. Lembrando que a teoria apresentada sobre Ratanabá pelo grupo Dakila Pesquisas, fala de uma civilização que teria habitado a superfície da Terra há 300 milhões de anos atrás. Trazer essa hipótese para esse campo de pesquisa parece ser definitivamente uma boa ideia. E quem sabe uma nova luz sobre esse assunto. A hipótese foi criada pelo astrofísico Adam Frank, da Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, e Gavin Schmidt, diretor do Instituto Goddard da NASA, em 2018. O Instituto Goddard é um laboratório da Divisão de Ciências da Terra, que fica no Space Flight Center da NASA. E é afiliado ao Instituto da Terra, o Earth Institute da Universidade de Colúmbia, uma das maiores e mais importantes dos Estados Unidos. Bom, essa hipótese vai afirmar, basicamente, que seria praticamente impossível encontrar uma evidência direta de que uma antiga civilização habitou sobre a superfície da Terra no passado, caso ela tenha existido. Em outras palavras, caso essa hipotética civilização avançada tenha existido mesmo, os vestígios deixados por ela talvez fossem insuficientes para provar a sua existência pela ciência atual. devido às mudanças climáticas e geológicas que o mundo sofreu durante as eras geológicas da Terra. E hoje, o que poderíamos encontrar seria algo como que ruínas, que poderiam facilmente ser confundidas com a paisagem natural. Mais ou menos como aquelas ruínas que nós costumamos mostrar aqui no canal Além da Nuvem, em diversos vídeos. E talvez o nosso mundo, de fato, esconda, camuflado na natureza, resquícios claríssimos de antigas civilizações avançadas, ainda difíceis de provar sua existência. Se essas altas tecnologias tivessem, de fato, existido, elas poderiam estar assim, totalmente camufladas em meio às pedras de montanhas e à paisagem. Lembrando que quem disse isso foram dois cientistas, um do setor aeroespacial e outro do setor de pesquisas e ciências da Terra. Outro argumento levantado para a hipótese baseia-se no fato também de que apenas uma pequena parte, menos de 0,1% das espécies animais, ou, possivelmente, humanoides, que existiram no passado foi fossilizada. Na verdade, a fossilização, a maioria das pessoas não sabe, é um fenômeno extremamente raro. Para se ter uma ideia, como o escritor Bill Bryson constata em seu livro Breve História de Quase Tudo, estima-se que apenas um osso em cada um bilhão vire um fóssil. De acordo com esse cálculo, o legado fóssil dos pouco mais de 200 milhões de habitantes que o Brasil tem hoje, somaria apenas cerca de 37 ossos e meio. Menos de um quarto do total que compõe um esqueleto humano. Essa é apenas a chance de um osso ser fossilizado. E considerando que os ossos seriam enterrados em qualquer lugar dos 8,5 milhões de quilômetros quadrados do Brasil, a chance de alguém encontrá-lo no futuro seria praticamente zero. Por isso, a hipótese argumenta que no caso de civilizações potencialmente mais antigas que 4 milhões de anos, as chances de encontrar uma evidência direta de sua existência via objetos ou exemplos fossilizados de sua população seria extremamente reduzida. E a evidência de tal civilização deveria ser procurada através de observações indiretas. O climatologista Gavin Schmidt primeiro se aproximou do astrofísico Adam Frank para lhe passar uma ideia de como detectar civilizações alienígenas por meio do seu impacto em potencial no clima. Mas eles perceberam que a hipótese poderia ser expandida e aplicada também na história da Terra e da humanidade, considerando que os seres humanos têm tido sua forma atual pelos últimos 300 mil anos e tecnologia sofisticada apenas nos últimos poucos séculos. Evidências para civilizações extintas poderiam incluir artefatos tecnológicos, mas após um grande período de tempo e diversas transformações na superfície da Terra, é mais provável que encontremos essas evidências em formas indiretas, como anomalias nas composições químicas ou proporções de isótopos em sedimentos. Considerando as mudanças climáticas que a humanidade provoca na Terra devido às suas tecnologias, como, por exemplo, o aumento do índice de carbono, que pode ser medido, o climatologista detectou um período que lá no passado, há 55 milhões de anos, marcou o fim do Paleoceno e o começo do Eoceno. E o que mais intrigou o cientista foi a semelhança com a nossa época. Os níveis de carbono dispararam, bem como as temperaturas e os ecossistemas também decaíram, como hoje, atualmente, estão decaindo. E essa redução de espécies da fauna e da flora se deve, principalmente, à poluição provocada pela atividade de sociedades altamente tecnológicas, bem como a caça em larga escala ou a pesca em larga escala, que fazem reduzir os ecossistemas. E a hipótese siluriana argumenta que se uma sociedade do passado, ainda que não fosse composta de seres humanos, realmente tivesse existido, ela teria provocado esses efeitos, que ainda seriam detectáveis na superfície da Terra. Pode até parecer teoria da conspiração, mas o climatologista Adam Frank e o astrofísico Gavin Schmidt, da NASA, decidiram levar isso a sério e o resultado é o primeiro artigo acadêmico que possui 28 páginas e aponta os tipos de evidência que uma civilização assim teria deixado e até sugere alguns períodos onde isso de fato pode ter acontecido. E aí, será que finalmente estamos no caminho certo? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E se você gostou do vídeo e do canal, se inscreva agora mesmo aqui no Além da Nuvem. Ou, se você já é inscrito, verifique a sua inscrição e ative as notificações para ser avisado sempre que lançarmos um novo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho